Assim como Rogélia, Jorge conhece bem o drama da super obesidade. Quando nossa equipe o encontrou no ano passado, ele tinha mais de 300 quilos, mas estava decidido a mudar. Jorge ganhou uma aliada inesperada nessa luta. Um menino magrinho, que se transforma em um homem gigante. Aí, ó. Este é Jorge, de 33 anos. Não vai ter nada de comer. Tudo que tem de comer, ele devorja. Para chegar até aqui, ele percorreu um caminho difícil, que o levou a ultrapassar a marca de 300 quilos. Tudo bom? Em maio do ano passado, o Câmera Record fez a história de Jorge ficar conhecida no Brasil e em várias partes do mundo. Sim, mas sim. Da forma que você está, como é que você se vê? Eu olho, me dá... Eu tenho raiva. Jorge mostrou a relação difícil com a comida. O corpo não permitia nem fazer uma refeição sentado. Para mim, se for botar na balança o que é pior, se ficar sentado, me machuca mais a perna e dói mais. Um dos homens mais obesos do país queria apoio para deixar o passado pesado para trás e conseguir levar uma vida mais leve e duradoura. Hoje eu venho pedindo humildemente uma ajuda de todos aí para que compartilhem o meu vídeo, que chegue até alguém que possa me ajudar. Jorge passou a ser acompanhado por uma nutróloga, que mudou o cardápio. Lógico, está balanceadinho, tem carne, tem... Só que assim, a gente tem que diminuir a quantidade de arroz, a salada, tem que ter mais folha do que milho, no caso, que é outra fonte de carne. E tentou descobrir os motivos que o fizeram desenvolver uma fome implacável e ficar desse tamanho. A gente tem certos preconceitos que já estão enraigados. Acho que ele é um menino preguiçoso, como que ele deixou, como que ele comeu isso tudo, mas a gente não vê a história que está por trás. Depois de sete meses, a gente volta à casa do Jorge. Como nós estamos ainda no meio da pandemia, o Jorge segue isolado, protegido em casa. Afinal, ele faz parte do grupo de risco. O Jorge ainda sofre com a obesidade mórbida, mas, para ele, muita coisa mudou desde que a gente esteve aqui. A primeira mudança está logo na entrada. O computador e o local onde Jorge conserta celulares, que antes ficavam no quarto, quase nos fundos da casa, agora ficam na sala, pertinho da porta. O sofá, que se transformou em uma cadeira de escritório, passou a ser o local mais usado por ele. Mas a maior novidade vai entrar a qualquer momento. Esta é Monique. Ele é uma pessoa muito maravilhosa. Ele é uma pessoa de coração bom. Eu tenho emoção quando eu falo. Mas os dois não se conheceram agora. Há, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu não lembro mais ou menos, eu conheci ela. Eu conheci ela numa festa. E a gente acabou ficando um tempinho junto. E foi quando meu filho nasceu, pai de primeira viagem, com medo de a ex-mulher. A gente não estava junto, mas qualquer coisinha, se eu saísse, se ela ficasse sobendo que eu saí, brigava. Eu falei assim, é, eu vou ficar sozinha. A escolha de Jorge abalou Monique. Mas ela sabia que um dia os dois iriam se reencontrar. Eu sofri muito com a ausência dele na minha vida. Mas foi tudo se passando. Eu creio em Deus, né? Eu falei assim, eu jamais vou desistir. Porque sou uma pessoa muito objetiva. Tudo que eu quero, eu consigo. Quando a história do homem com mais de 300 quilos foi ao ar, vários sentimentos vieram à tona. Depois de muito tempo distante, Monique tomou coragem para procurá-lo. Depois da reportagem, que eu vi ele na televisão, eu comecei a conversar com a mãe dele. Aí, eu conhecendo com ela, e a gente começou a entrar em contato. Mas a vontade de ficar perto de Jorge foi maior que a distância. Monique decidiu voltar a Cruzeiro, no interior de São Paulo. Então, nunca foi me de ajudar ele. Eu ia morar com ele, eu vou poder ajudar ele. Ela veio sabendo de tudo que estava... O dia que ela chegou, eu estava até com vergonha. Não sabia, por mais que ela viu a reportagem, tudo, eu falei, será que ela vai querer ficar mesmo quando ela vê o problema de frente? Ela quis. Assim, começaram o namoro. E mais, desde novembro, ela e o filho Gustavo, de nove anos, passaram a morar na casa de Jorge. Eu não me arrependo do que eu faço. E hoje, eu falo para você, eu sou feliz com ele. Eu posso falar com todas as letras, porque eu amo ele. Com todas as letras. Nossa, desculpa. Um amor correspondido. Você está feliz? Nossa, muito demais, cara. Demais, demais, demais. Nesse momento que você está vivendo agora, o que a Monique representa? Ah, eu sempre quis ter uma família. Tipo, morar assim junto, entendeu? Viver como todo mundo vive, com o pai, com a mãe, em uma casa, com o filho, entendeu? Essa rotina de família, entendeu? Isso aí eu sempre quis ter e nunca tive. Quando viemos aqui no ano passado, Dona Maria Alzira não escondia o cansaço. Os olhos tristes mostravam uma mãe que já não sabia mais o que fazer. O médico já falou, um dia ele pode dormir e não acordar mais. Se você me perguntar se eu tenho medo dele morrer, não, eu não tenho. Eu acho que ninguém morre se ele chegar lá. O que mais me faz eu sofrer é ver ele nesse instante. Nove meses depois, ela está diferente. Vou dizer que aquela vez que eu vim aqui, que eu fiquei aqueles dias todos aqui, eu não vi a senhora sorrir. Aí, tá vendo, né? Agora você tá vendo. Agora eu tô vendo a senhora sorrir, eu não vi aquela vez. Não é, vi o nosso, graças a Deus. A chegada de Monique mostrou que não era apenas Jorge que precisava de ajuda. Tava muito subcarregado, então parece que deu, sabe, eu não sei nem explicar pra você. E ela tá cuidando dele direitinho, sabe? Agora, elas dividem as tarefas. Enquanto a mãe prepara a comida, a namorada cuida das inflamações que Jorge tem na perna. Falei pra ela, disse, Monique, acho que foi Deus que loucou-se na minha vida, não é possível. Mas já se encontrou lá atrás. De repente, eu se encontro numa hora dessa. Uma hora difícil. Uma hora difícil. Uma hora difícil. Aquela mulher amargurada parece ter ido embora. A presença dela fez muito bem aqui na casa. Nossa, a gente viu o filho da gente feliz. Então, eu vou falar a verdade. Eu tô feliz, filho. Graças a Deus. Não dá pra negar. O clima na casa é bem mais leve do que aquele que eu encontrei na primeira vez em que estive aqui. Não é fácil você, por exemplo, ele ir no banheiro, eu sempre tô, ele sai ou vou atrás. E por falar em leveza, será que Jorge emagreceu? Em maio do ano passado, foi difícil descobrir exatamente quanto ele pesava. Essa balança aqui é quanto? Vai até quanto? 100 mil quilos. Até uma tonelada. Então, a gente vai conseguir agora sim saber o peso exato dele. Própria pra pesar objetos inanimados, a máquina oscila com os movimentos de Jorge. Mas é possível ver que o peso indicado fica entre os 303 e os 307 quilos. A pesagem aconteceu há mais de 200 dias. Como será que anda o peso de Jorge atualmente? Você acha que o seu filho tá mais magro? A gente convive todo dia junto, não dá pra não estar. Entendeu? Eu acho que eu perdi peso sim, devo ter perdido. Mas a minha mobilidade piorou.